E o samba é o grito da noite, é o lamento da madrugada, é um raio de sol, é sol de verão. É a mensagem sagrada do poeta do mundo, da cidade, é sonho saudável, é coração, malandro em camisa de estrada, de fraco, ele adotou, foi escravo de ameiro. Foi ninguém e agora é senhor, foi escravo, hoje é rei, foi ninguém e agora é senhor. Ah, e lá meu samba e a poesia que ele encerra, meu samba e a magia que ele traz, a vida, a paz, a voz, a alma da terra. Sim, meu samba é isso, pois ele é o próprio povo, é luta, é mago, é riso, cheio de alegria, é muito amor, é novo dia. É o samba é o grito da noite, é o lamento da madrugada, é um raio de sol, é flor de verão. É a mensagem sagrada do poeta do mundo, da cidade, é sonho saudável, é coração, malandro em camisa de estrada, de fraco, ele adotou, foi escravo de ameiro. Foi ninguém e agora é senhor, foi escravo, hoje é rei, foi ninguém e agora é senhor. Meu samba e a poesia que ele encerra, meu samba e a magia que ele traz, a vida, a paz, a voz, a alma da terra. Sim, meu samba é isso, pois ele é o próprio povo, é luta, é mago, é riso, cheio de alegria, é muito amor, é novo dia. Sim, meu samba é isso, pois ele é o próprio povo, é o próprio povo, é o próprio povo.